Aqui está um teste para ver se tem daltonismo. Você tem 7 segundos para encontrar a cor diferente. Cada nível fica progressivamente mais difícil à medida que avança. A maioria das pessoas daltônicas tem dificuldade de identificar diferenças entre as cores. Este foi o nível fácil para uma pessoa que tenha visão normal. Vamos aumentar a dificuldade. Esse teste também serve para testar o quão afiados seus olhos são. O daltonismo dificulta ou até impede de ver certas cores e suas nuances. Me conta nos comentários quantos você passou. Siga a curta e compartilhe com os amigos.